Hum, eu acho que eu vou escolher, acho que o Hug. Iba! Iba! Hum, espera, o Hug, ele foi o final da primeira temporada, ele vai fazer a mesma reensinação mesmo. Ok, o Gonçalves, lagartão, começa. Hum, já sei, já sei. Bem pedido, pode entrar. Iba! Ok, eu acho que eu escolho, ah, que eu escolho o Chaves, ele é meu amigo. Eee! Hum, já sei, eu sou transformers. Transformers. E aí, você sabe o que fazer? Não faça a sua figura de crente. Hum, eu era de outro time, eu era de time espacial. Mas vou continuar mesmo. Ok, agora o povo que vai escolher os tiros. Ok, T-Rex. Hum, time do lagartão, parece melhor. E você, o Ankelsauro? Time do lagartão. Hum, ó, próximo, próximo. Hum, ó, Kiko, agora você escolhe quem? Exato, eu escolho o Diego. Yay, baby! Hum, 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 eu acho, eu também escolho, hum, eu também escolho, eu acho um time, não, eu também escolho a girafa e o dragão. É, eu que escolho o dragão. Ah, eu escolho o Halo. Ai, eu, eu, você não vai ganhar nenhuma coisa. Spoiler! Fala, meu ponte, assim, ó. Spoiler! Spoiler! Ok. Continuando, continuando, próximo. Continuando, próximo. Próximo. Hum, ok, Kiko, você também quer você escolher também. Só que eu escolho o Hive. Eu escolho o Sato e McQueen, parecem os melhores. Eu tenho um time, eu e o Rato eu tenho um time, todos os times parcials. Ah, e agora, quem escolhe? Hum, hum. Ah, já sei o Transformer, não é crente. Hum, hum, tem um, dois, três, quatro. Essa época aqui teve poucos dinossauros, hein. Ah, já sei, já sei. Ah, já sei. Ah, como vocês têm poucos dinossauros, tem quatro deles. Ah, eu, eu, eu não sei como, eu não sei como, pai. Já sei, já sei. Eu já sei antes, olha o Paulinho colorado. Vem aí. Ok. Ok, dedo. Ok. Fala papo, você que não entenda. Continua. Ah, ah, Hitor, mais um, Hitor. Eu acho que esse aqui era, só para lembrar, Hitor, é para dizer. Eu acho que um dinossauro é só isso. Muito tempo depois, muito tempo depois. Ah, eu vou pagar agora, você precisa de quatro. Ah, eu vou dar, o meu rato, o meu rato foi. Ok, dividi o meu rato com você. E aí, o Transformer é do time espacial também. Ok, 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 ok. Ok, time do, do lagartão. Hum, escolher os nomes de, de mordida crocante. Time do dinossauro. Time do dinossauro. Time do nhonho. Eu também construí o nosso time. Time do Kiko. Time do McQueen. Ok. Continua, olha. Sabe quanto, o episódio de hoje? O episódio de hoje é esconde. O episódio de hoje é esconde, esconde. Ok. É esconde, esconde. A regra é o seguinte, a regra. A regra é o seguinte, você precisa se esconder. É muito fácil. Eu vou contar até, nada, aí vai ter uns que acham também. Vai ter uns que acham. Vai ter uns que acham, que vai ser o McQueen. McQueen vai ser um dos que acham. McQueen vai ser um dos que acham. E aí, eu vou achar. O lagartão vai ser outro que acha. E aí, o outro que acha também, desse aqui, sabe quem? O outro que acha, é o, é o, é o, é o, é o, é, é o Kiko que vai achar. E aí, desse tipo aqui, é, 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 o que vai achar é o, eu, eu vou achar. Ok. Não, melhor eu achar, melhor eu. Ok. Os livros aqui, eu vou achar. Então, você vai ter que contar até 20. Então, você vai ter que contar até 20. Ah, e quanto isso é? Ah, e agora? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ah, e agora? O que a gente pode fazer? Ah, e agora? O que a gente pode fazer, ô, dinossauro? Eu não sei. Eu não faço a mesma ideia. Eu achava que você tem um plano. Ah. Mas, Rato. Ah, eu acho que, já sei, já sei qual o plano. Eu já sei qual o plano. O plano, a gente vai esconder aqui. Aonde? Aqui, ninguém vai achar a cara. É, não escondei o favorito. Anda. Anda. Fecha. Fecha. Brrr. Brrr. A minha porta. Brrr. Brrr. Tá com o velho. Ah. O tempo tá acabando, hein? Ok. Ok, ok, ok. Nenhum de vocês podem olhar ainda. Então, vocês estão de olhos fechados. Olhos fechados, hein? Fecham os olhos, hein? Ok. Fecham os olhos. Ah, eu já sei onde pode. Já sei onde pode. O lugar aqui. Droga, minha cabeça. Ahá. Ok. 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 Onde vai esconder? Onde vai esconder? Eu não sei. Tá bem ou não? Vamos, 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 vamos. Aqui, olha. Nesse caminhão aqui. Nesse caminhão blindado. Nesse caminhão blindado. Anda. Entra. Eu sou do outro time. Eu sou do outro time. Eu também sou do outro time. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu sou do outro time. Ok. Entrem. Ok. Por último. Os parciales. Onde vai esconder? Os parciales. Os parciales. Onde vai esconder? Eu não sei. Já sei. Onde pode esconder? Quem vai esconder? O tempo tá acabando. Ah, nós vamos esconder. Já sei onde posso esconder. Nesse chapéu. Nesse chapéu. Nesse chapéu. Nesse chapéu. Quantos performers? Não sei onde posso me esconder. Já sei. Ah, já sei. Já sei qual vai ser meu escolhinho secreto. Vai ser nesse... Vai ser nesse cobertor. Agora eu tô muito escondido, hein. Ok. Times, comece a achar. O times, comece a achar. Hum, eu conheci alguma coisa com o Seba. Já sei, já sei. Ah, cadê? Ah, cadê aqueles idiotas, hein? Vai lá, vai essa pistolada. Ah. Vai lá, vai uma pistolada, quer ver? Meu. Ah. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ela, não valeu não. Eu não valeu não. Fiquei saudível aqui. Ah, ah, oh.